Olá, meu povo! Tudo bem? Vamos agora à leitura da Súmula 5. Palavras-chaves. Temos aqui a Lei de Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784, de 1999. Giovanni, essa é a palavra-chave? É. Tem mais alguma? Tem sim. Vamos lá, então vamos colocar assim. Processo Disciplinar. Melhor, né? Vamos reformular. Processo Disciplinar sem advogado, Lei 9784, de 99. Eu acho que agora ficou melhor. Certo? Processo Disciplinar sem advogado, Lei 9784, de 99. Certo? Ah, lembrando, basicamente todos os entes federados, União, Estado, Instituto Federal, Municípios, têm suas leis de Processo Disciplinar e Administrativo, baseadas, claro, a Federal, né? Nessa Lei 9784, de 99, que é muito interessante e regulamenta e regula esses processos de punições aos servidores públicos. Vamos à leitura da Súmula 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. A falta de advogado, defesa técnica, por advogado em um processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O que eles querem dizer é o seguinte. Lá nesse processo administrativo disciplinar, nessa lei, a pessoa que está sofrendo o processo, está respondendo ao processo, ela pode optar em fazer a sua própria defesa. E o que que acontecia? As pessoas iam fazendo a sua defesa e, quando eram condenadas, elas falavam, olha, eu tenho direito ao devido processo legal e a uma defesa técnica como está na Constituição. Então, eu quero a anulação de todo o processo porque eu não constituí advogado no meu processo administrativo disciplinar. É uma tese interessante e os processos vieram, só que muita punição, muitos processos. O STF falou, sabe de uma coisa? Vou resolver essa situação. Olha só. A falta de defesa técnica por advogado em processo disciplinar não ofende a Constituição. Ponto. Por que isso, gente? Porque você tem a opção, por exemplo, de escolher um advogado ou não. Por exemplo, lá na lei 9.099 de 95, no artigo 9, inclusive, coloca até a postulação de ação direito de você buscar o judiciário em causas com menores de 20 salários mínimos, de ter advogado ou não. Então, você optar em ter uma defesa técnica ou não, também é uma opção sua. Giovanni, isso é absoluto? Não. Nada é absoluto. Nem a vida é absoluta, não é verdade? Então, olha só. Existem exceções. Eu gostaria de citar três, colocar três colocações aqui pra vocês. A primeira é a seguinte. O STF entende que, em processos para apurar falta grave em estabelecimentos prisionais, o advogado é obrigatório. Ponto. Segunda colocação. A falta, a dispensa de advogado somente é aplicável aos procedimentos de natureza cível. Terceira colocação. Servidor diagnosticado com incapacidade é também obrigatória a defesa por um advogado. São essas as três colocações. Ok? Espero ter ajudado. É bem curtinha, bem pequenininha. Eu já até decorei essa súmula. Então, eu vou colocar aqui na descrição um texto bacana pra gente conseguir firmar mais essa súmula. É uma súmula que cai demais aí. Os concurseiros de plantão caem demais. É importante guardar. Caiu lá. Ela pode cair em vários lugares, né? No processo judicial, no processo... Por exemplo, eles podem colocar... Ah, uma pessoa, um preso está respondendo ao processo administrativo disciplinar por pena grave. Ele pode dispensar o advogado? Se você ir pela súmula, você vai entender que sim. Mas a própria súmula, lá nos seus precedentes, coloca essas situações de que processo disciplinar de natureza criminal ou pra apurar penas graves em estabelecimentos penais, obrigatório. Somente... A súmula se aplica somente a processo de natureza civil. E servidor com incapacidade também é obrigatório. Espero ter ajudado. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e clicar aí na... Pra receber as nossas notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima súmula. Tchau.